Se você não votou no primeiro turno, saiba agora o que você tem que fazer. Quem está chegando com essas informações é o repórter Alexandre Paes. Alexandre, boa tarde pra você. O que a gente tem que fazer, quem não votou? Oi, Jor-Devá, uma boa tarde pra você e todos que nos acompanham agora pelo TJ Goiás. Quem não votou tem que ir em busca de fazer a justificativa do seu voto. Seja pra aqueles que estavam fora das suas zonas ou cidades onde exerce esse tipo de democracia ou pra aquelas pessoas que por algum motivo, como o trabalho, por exemplo, não conseguiram comparecer nas urnas eleitorais pra estar fazendo a escolha dos seus candidatos, dos seus representantes. Essa justificativa pode ser feita em um prazo de até 60 dias a contar do dia do primeiro turno. Ou seja, essas pessoas têm até o dia 5 de dezembro pra fazer essa justificativa do voto. Como que isso é feito? É uma maneira simples e fácil através do sistema próprio Tribunal Regional Eleitoral ou do site do Tribunal Superior Eleitoral, tregoias ou tse.jus.br. São os dois canais onde esse eleitor pode estar entrando e fazendo a justificativa do seu voto na página principal de ambos os sites da Justiça Eleitoral. Pra aqueles que têm o aplicativo do e-título, também é possível acessá-lo. Hoje esse aplicativo tá com maior estabilidade, justamente porque ontem todo mundo acessava ele pra conseguir entrar nas urnas eleitorais. Já hoje todo mundo consegue entrar com maior tranquilidade e fazer a justificativa desse voto. O que que existe de penalidade? Pra aquelas pessoas que não justificarem o seu voto nesse período de 60 dias, é aplicada uma multa de R$ 13,51 cobradas e recebidas pela Justiça Eleitoral devido ao exercício dessa democracia que é livre e voltada a toda a comunidade que é apta a fazer essa escolha desses representantes. também vale lembrar que além do aplicativo do e-título, o aplicativo também do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que pode ser baixado pelas plataformas iOS e Android, também é feita essa justificativa de voto de maneira gratuita, viu? Essas são as informações. Eu volto com você no estúdio.